Cada vez que eu me alembro do amigo Chico Mineiro Das viagens que naipazia era ele meu companheiro Sinto uma tristeza, uma vontade de chorar Lembrando daqueles tempos que não mais vai devortar Apesar de eu ser patrão, eu tinha no coração O amigo Chico Mineiro, cabocro bom decidido Na viola era delurido e era o peão dos boiadeiros Hoje, porém, com tristeza, recordando das proezas Da nossa viagem motim, viajamos mais de dez anos Vendendo boiada e comprando por esse rincão sem fim Cabocro de nada temia, mas porém chegou um dia Que Chico apartou-se de mim Fizemos a última viagem Foi lá pro sertão de Goiás Foi eu e o Chico Mineiro Também foi o Capatai Viajamos muitos dias Pra chegar em Orofim Aonde nós passemos a noite Numa festa do divino A festa tava tão boa Mas antes Mas antes não tivesse ido O Chico foi baleado Por um homem desconhecido Larguei Larguei de compra a boiada Mataram meu companheiro Acabou o som da viola Acabou seu Chico Mineiro Depois daquela tragédia Fiquei mais aborrecido Não sabia da nossa amizade Por que nós dois eram unidos Quando vi seu documento Me cortou meu coração Vim saber que o Chico Mineiro Era meu legítimo irmão Música 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 Música